Música Olá nobres amigos, eu sou o Lucas Poçalski II, Lucas Docas E nesse vídeo aqui falarei para vocês mais um da série Como Seria Como seria se Roma não tivesse acabado Se o Império Romano, o Império Romano clássico mesmo não O Romano do Oriente que sobreviveu durante a Edmédia Não tivesse acabado E sim cara, ao contrário dos outros Esse aí não é lá um grande exercício de imaginação Uma vez que acredito seja muito claro o que tem acontecido ao longo do Império Romano E seja muito fácil projetar para o futuro Muitas das coisas que impactariam ele Caso ele tivesse continuado a existir Acho que a primeira característica mais importante Se o Império Romano nunca tivesse deixado de existir Isso lógico, não é não tivesse deixado de existir no momento que deixou de existir Mas ainda não tivesse deixado de existir nesse momento hoje É que provavelmente muitos de nós aqui não estaríamos vivendo no Brasil E sim, provavelmente estaríamos vivendo na Europa ainda Outra consequência lógica muito fácil de se imaginar É que ainda estaríamos falando latim Então, basicamente, por que ainda estaríamos na Europa? Porque o Império Romano, apesar de ter tido o Mare Nostro lá Ou de ter dominado toda a costa mediterrânea em algum momento de sua história É muito importante ressaltar que os romanos não eram grandes navegadores Nunca foram grandes navegadores Então, provavelmente eles não teriam se expandido até a América Por esse simples fato O que não quer dizer que povos como os nórdicos ou os celtas Não tivessem chegado na América Quer dizer, os celtas provavelmente não Porque os romanos, durante o tempo que o Império Romano existiu e se manteve firme Ele chegou a dominar muitos dos povos celtas Mas, provavelmente, nada impediria de que a América fosse colonizada por nórdicos Ou por chineses Porque tanto os nórdicos quanto os chineses navegavam muito melhor que os romanos Então, provavelmente, teríamos nascido na Europa E ainda estaríamos falando latim A maior parte de nós, descendentes de portugueses Qualquer país latino E até os descendentes de eslavos E até os celtas mesmo, ingleses, coisa assim Provavelmente estariam falando língua latina Porque muitos desses territórios, durante a Era Romana Eram territórios de domínio romano A exceção de alguns territórios germânicos Nórdicos e eslavos do Extremo Oriente, assim Tipo a Ucrânia No geral, a maior parte desses territórios Eram territórios romanos Então, estaríamos falando latim Essa é a primeira grande consequência lógica A segunda grande consequência lógica Uma igreja só Lógico, eu poderia falar de como seria Se o Império Romano não tivesse se tornado cristão Mas aí seria outra história Como a pergunta deste caso aqui foi Apenas se o Império Romano não tivesse acabado O Império Romano, em seu auge, se tornou o Império Cristão Onde surgiu a Igreja Romana A Igreja Católica Apostólica Romana E se não houvesse a queda dele Não teria posteriormente havido a cisma do Oriente Então, está aí outra característica Que podemos citar Teríamos apenas uma igreja cristã E teríamos uma Europa, pelo menos na parte romana Extremamente cristianizada Mas, por outro lado Teríamos também, na parte não romanizada Uma Europa muito pagã Ainda, uma vez que O que permitiu o cristianismo Se expandir pelo mundo e se disseminar como religião Foi justamente A queda de Roma E a possibilidade Que os povos considerados bárbaros Terem aderido a ele Após Roma cair Em um mundo onde Roma não tivesse caído Provavelmente A cristianização do resto da Europa Não teria ocorrido E nem das Américas Então, estaríamos falando de um império romano Cristão, católico E provavelmente um catolicismo mais próximo do original Que é o catolicismo de hoje Pois o de hoje acabou aderindo a muitas tradições pagãs Que talvez não tivesse aderido Se Roma tivesse continuado a existir E todo o resto da Europa Se permaneceria pagão Seria mantido pagão, provavelmente Já que não haveria o ímpeto de cristianização dele E nem das Américas Por consequência, também não haveria Cisma do Oriente E nem a do Ocidente Não haveria nem a igreja ortodoxa Nem as milhares de igrejas protestantes de hoje Outra consequência muito fácil de ser vista Está nas letras e números que utilizamos Porque Caso o Roma não tivesse caído Não teria dado lugar Para os indo-árabes dominarem partes da Europa E por consequência Não teríamos números árabes Que nem nós temos hoje Sim Os nossos números São símbolos árabes E não símbolos romanos Já imaginou ter que escrever Para escrever 20 Escrever 2x E já pensou como seria fazer Umas equações matemáticas Com esse monte de símbolo romano Que coisa confusa que não seria Seria uma tragédia Mas seria uma verdade Uma terceira coisa importante ressaltar É que Se Roma continuasse a existir como era antes Muitas coisas do que formam a Itália de hoje Não teria surgido também Inclusive seu ímpeto mercantil E suas adaptações Às culturas recebidas do Oriente Como as massas, por exemplo Então Vocês conseguem Imaginar um mundo com o Império Romano? Significaria um mundo, por exemplo Onde não haveriam as massas tradicionais Da Itália de hoje Já que muitas delas são oriundas Da relação que o comércio dos italianos tinha Com a Rota da Seda e com a China E os tradicionais molhos de tomate Têm a ver diretamente com a América Porque o tomate é um alimento de Américas Então sabe toda essa gastronomia italiana Que vemos hoje? Isso não existiria Num mundo onde Roma continuasse a existir Porém, como eu costumo dizer nos meus vídeos Do como seria Eu diria que essa é a parte mais fácil de prever Porque Tem todo um monte de partes complexas Que a gente não teria como prever Muitas delas relacionadas à tecnologia E a invenções Muitas delas relacionadas às próprias Questões culturais até Que poderiam vir a surgir De forma espontânea E não teríamos como prever também Então Novamente É uma pequena reflexão apenas Com base em tudo que eu consigo pensar Com a não queda de Roma Ah sim Uma coisa é certa Que não mudaria Continuaríamos tendo uma União Europeia Embora Uma União Europeia Romana Falante de latim Talvez com o denário Como moeda E não o euro Mas continuaríamos tendo Uma grande União Europeia Que nem temos hoje Isso não mudaria E bom nobres amigos Acho que por esse vídeo é isso Então Se vocês gostaram Por favor Deixem seu like Porque ajuda muito a gente aqui do canal Não é inscrito Por favor se inscreva Ajuda mais ainda Obrigado E até a próxima Nobres amigos E até a próxima